Amigos, o que está pegando? Um Jeep Willys 1960. Por que essa picape tão linda está aqui? O que a gente vai aprontar nela? A gente vai se divertir, ué? Todo mundo vai ser testado nesse projeto aqui. O dono dessa picape quer aquela cara de bulldog. Ele quer um carro baixo e com aquela cara de mal. Beleza. A gente vai dividir essa picape ao meio. E além de fazer isso, a gente vai dividir ela ao meio aqui também. E fazer a cabine mais larga. Cortar em quatro? Coisa boba, né? Caraca. Vai parecer um bolo de aniversário todo cortado quando a gente terminar. Vai dar muito trabalho fazer isso. Vai mesmo. E não é só a cabine, não. Eu estou falando do painel, do capô, grade. Suporte central. Tudo, cara. Tudo, sacou? Tudo. Muito, muito trabalho, né? Um pouquinho de metal a gente vai usar. O resto da picape vai ser 100% novinho. A lista de peças vai ser maior que a picape. O motorzinho Hellcat vai cair bem. Aí eu concordo. Chassi novo, amortecedores, eixos grandes, transmissão de seis velocidades, uma caixa de transferência da hora pra poder distribuir toda essa potência entre os eixos novos. Ela vai andar muito bem, vai rodar como um carro de corrida e fica bonita. Já que a gente vai fabricar a caçamba, a gente pode fazer no formato da carroceria, pra dar aquele visual mais moderno. A gente vai aproveitar o espaço das rodas na frente. Legal, certo. Vai dar aquela elevadinha, dar profundidade na caçamba e dar um visual bem moderno. Cara, eu tô muito empolgado. Eu não vejo a hora de começar a cortar a cabine desse jeito. Olha, isso vai dar muito trabalho. Então, eu tô pensando em chamar o Bob Grant pra vir dar uma força pra gente. Porque ele é o cara quando se trata de trabalhar com chapa de metal. A gente pode usar o nosso talento em outras áreas, enquanto ele cuida da cabine e de algumas outras coisas. Isso vai ajudar muito mesmo. Mas você não vai ter moleza não, hein? Ah, eu sei. Quer dizer, olha só, ninguém vai ter moleza nesse projeto. É por isso que a gente levanta e vem trabalhar, não é? Tá certo. Tá falando nisso? Deixa eu levantar. E vamos trabalhar. Antes de tudo, o Tinho e o John vão desmontá-la todinha. A gente só vai saber das peças que vamos precisar na hora de cortar. Então, a gente vai guardar o máximo de partes e peças possíveis pra depois. Ah, se liga nisso. Um capô automático. Por isso os engenheiros ganhavam muita grana na época. Ganhavam 1,50 de extra. Como qualquer carro dos anos 60, que faz muito tempo que não é desmontado, os parafusos com certeza estão enferrujados. Pode subir. Quando passa tanto tempo assim, o jipe pode até estar bonito por fora. Mas assim que a gente vai tirando a pintura, ele pode estar todo detonado. Vamos tirar tudo e colocar no vingaste e mandar para o jateamento. Colocar o carrinho embaixo, né? E dar uma reforçada no carrinho. Se vocês soubessem quantos carros e picapes esse carrinho já carregou... Muitos. Agora que está no carrinho, a gente pode transportar ela. Vamos tirar todos os cromados, as janelas, tudo do interior. Esse aqui é só mais um exemplo de como as coisas antigamente eram mais simples. Hoje em dia, quando a gente desmonta um painel, tem uns 200 metros de fiação, sensores, uma pá de coisa. Isso aqui é o mais simples possível, mas como podem ver, 60 anos depois, tudo ainda funciona bem. Agora que tiramos as janelas e as aparas, ela está pronta para ser jateada. Assim que voltar, ela vai estar sem tinta nenhuma. A gente pode fazer a parte do metal sem defeitos na carroceria, nenhuma massa, nem surpresa. A picape Jeep Willys 1960 voltou do jateamento. Sem dúvida, a gente quer que o aço esteja no melhor estado possível antes da gente cortar ele. E ela está melhor do que eu esperava. Ela está em ótimo estado, mano. Está um pouquinho danificada, mas danada pela idade dela. Eu queria estar assim, bonito, com 60 anos, mas já estou pior do que isso hoje. Quando a gente começa a pensar em cortar uma picape em quatro, tem centenas, se não milhares de coisas que podem dar errado. Eu confio em poucas pessoas quando se trata de cortar uma carroceria. E o Bobby Grant é o primeiro cara dessa lista. Robert, e aí, cara? E aí? Fazia tempo que eu não te via. Como é que você está, cara? Fazia mó tempão que a gente não se via. Muito tempo, mano. E aí, o que você planejou para mim? O dono quer uma cara de bulldog quando ela estiver rodando por aí. E ela ainda não tem isso, né? Lembra a caminhonete de fazenda do meu avô. Isso aí, exatamente. O que eu quero fazer com ela é cortar no meio e deixá-la um pouco mais larga. Mas para fazer isso, a gente também vai ter que cortar atrás para dar aquele espacinho nos pés. Nossa. Tá pronto? Dos dois jeitos? Demorou. Ah, meu Deus. Vai dar muito trabalho. É um pouquinho, mas para você, moleza, você é a Bobby Grant, cara. Se tem alguém que eu confio para fazer um trabalho sinistro como esse, é você. Valeu, cara. Eu te agradeço. É isso aí. Eu já trabalhei com ele antes, já estive com ele em várias exposições de carros. Ele é um cara fantástico. Quais são as medidas que você tem para mim? É radical? Uma picape como essa, eu estou pensando em 20 centímetros na traseira e talvez 15 na frente, para não ficar tão exagerado na frente. Tá, para nem parecer que nós mexemos. Eu acho que essa é a definição de customizar, porque a gente sabe que algo está diferente, mas não sabe exatamente o que é. Dá para fazer em um ou dois dias, né? Está tudo pronto para você. O meu carrinho é todo seu agora e a minha oficina é sua também. Tá bem. Pode ficar à vontade. Tá, eu resolvo esse lance aqui. Eu vou marcar uns pontos de referência e passar as fitas. Elas me ajudam demais. Formam linhas bem retas e esticadas e é mais fácil que usar uma régua nessa lataria, né? Cada fita que eu estou usando aqui vai ser uma parte que a gente vai cortar. E tem que ser tudo no olhômetro, para poder ficar bem retinho. Fazendo as linhas exatamente retas, fica mais fácil montar depois. A parte que eu vou cortar mesmo é essa aqui, ó. Vou cortar essa peça toda e vamos fazer uma nova. Aí depois eu dou um passo para trás, olho para ela e ponho o farol onde ficar melhor, dos dois lados. E nem vai parecer que a gente mexeu em nada. Vai ficar normal. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?